No vídeo de hoje, galera, nós vamos iniciar uma série super legal, que no caso vai ser Youtubers vs Tik Tokers. Bom, eu fiz uma versão dela há algum tempo atrás, vocês gostaram muito, foi super, super, super bem aceita, galera. Curtiu demais, eu falei, não, vou fazer de novo com Tik Tokers novos, diferentes e tal, e é isso que nós vamos fazer. Então, bom, vou explicar como que funciona a série e depois eu vou chamar a galera aqui pra apresentar todo mundo pra vocês e vocês já ficarem aí situados de quem vai participar da série. Primeiro de tudo, cada vídeo é uma prova e vão ter provas de tudo que, meu, tudo que é jeito. Vai ter verdade de consequência, prova na piscina, enfim, cara, muita, muita, muita coisa mesmo. Tik Tok, obviamente, né, tem que ter. Vai ter também desafio de funk, muita, muita, muita coisa. Cada prova vale um ponto, quem conseguir chegar a 10 pontos primeiro, vence. Fechou? Então, vamos que vamos, porque vai ser super legal começar agora a apresentar geral. Eu sou o Resente e bora! Então, vamos começar com o meu time, meu time maravilhoso. Eu vou começar chamando aqui um casal, vou chamar dois de uma vez aqui, que no caso é Joãozão e Ana Moscone. Aê, já mataram. Ana Moscone também. Aê, já mataram. Seria muito engraçado eu entrar com o Quirina, né? Seria muito engraçado. Ah, o casal entra e eu com o Quirina. Não, é. Aí vocês iam me quebrar. Bom, mas, enfim, galera, vocês já participaram de N competições. Várias, várias e várias competições, de tudo que a gente possa imaginar, hein? Algumas delas a gente ganhou, outras a gente perdeu, mas todas a gente deu o máximo ali. Não, como um time mesmo, assim. Exato. Nossa, só que foi. E a gente vai estar representando aí os youtubers, então assim, a gente tem que... É, ó, já tá uniformizado. Já veio, pronto, já, entendeu? Bom, então vamos lá, vamos chamar agora as próximas duas pessoas que também vão fazer parte aí do nosso time. Primeiro ela, né, que é muito simpática, muito legal. Carolzinha! Maravilha, Carolzinha. A prova de comida é aqui. Rapaz, eu já tô preparada, nem eu não comendo muito. É, e vai ter prova de comida, pelo que eu tô sabendo, tá? Então vamos ver aí. Agora vamos para a última pessoa que também já participou de competição. Na verdade, ele entrou no canal, a primeira vez que ele participou foi através de uma competição, né, de 5 contra 5, que no caso é... Agora você tava fazendo, porque a outra vez que você veio, você tava fazendo parte do outro time. É verdade? Ou você fez o nosso? Não, não. Foi, a primeira vez foi menino versus menina. Ah, é, não tava no seu fim. Foi 5 contra 5, verdade. Mas, enfim, agora você tá aqui com os youtubers. Exatamente. Que, velho, tem que representar por você, às vezes, é assim. Não vai ser a parada. Eu não consigo da competição, eu... Menino não tá. Eu não sou muito bom, mas eu vou me esforçar. Não, eu se esforço. Pelo amor de Deus. Se for igual aqueles vídeos lá de 100 camadas, vai complicar a vida. Mas, enfim, então beleza. Agora o nosso time dos youtubers está formado. E agora eu vou chamar os tiktokers pra ver aqui e se apresentar pra vocês. Então pra começar, galera, vamos chamar aqui uma garota que é super, super, super simpática, carismática. E eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá? Que, no caso, é a Juju Fran. Juju Fran. Juju Fran. Aí sim. Ai, tô nervosa do meu Deus. Aí sim. Meu, você tá na internet faz quanto tempo? Faz 5 anos já. 5 anos. 5 anos sem vinho. 5 anos. Agora eu te pergunto um negócio. Quantos anos você tem? Eu tenho 16. 16. 16. Caralho, gente. No céu. Você tem noção que ela entrou em fértil 11? Eu tô chocada. Eu tô chocada. Eu tô chocada real. Eu tô chocada. Caraca, velho. Muito, muito, muito legal. E o tiktok, eu vi que você é bem ativo. Eu posto bastante tiktok. Eu adoro ela. Tiktok, meu. Super legal. E é isso. Agora você vai competir aqui contra a gente. A gente vai competir com a gente. A gente vai competir com a gente. É isso. É isso. Vocês vão estar representando em uma plataforma super legal que é o tiktok. E vamos ver quem que tá no seu time também, Juju. Fiquei sabendo que essa pessoa você gosta bastante. Você conversa. Você tem uma amizade legal. Eu aturo assim. É. É chat, mas eu gosto. Eu gosto. Bom, no caso é o Pepe. Exato, velho. Tranquilo. De boa. Tá se bem caramba aqui. A gente me deu. A gente me deu a nossa equipe. É isso. E me pegou muito. E ó, deixa eu falar um negócio, cara. Você também tá na internet faz pouco tempo ou mais tempo. Eu faço já uns três anos que eu tô na internet. Três anos. E tem que fazer junto. Ah, é? A gente é privado. Caraca, cara. Olha o seu. É só família. É só família. Eu juro que eu não sabia disso, mas pô, que massa, velho. Que legal. Então, vocês vão já estar no time aí que vai ser complicado. Vai ser complicado. A gente é irmão. Não, eu não sei falar. A gente acabou de sair de uma competição. O que? Que saiu muito bem? É. É sério? Não, vocês se lutem. Aguentem a gente. Não. Então, beleza. Maravilha. Gosto assim que seja competitivo. Agora, eu ia chamar uma pessoa. Mas eu soube que eu ia chamar duas. Vocês vão entender por quê. Elas são gêmeas. Oh. Gêmeas. Muito gêmeas. E não é um gêmeas assim. Elas são gêmeas. São gêmeas idênticas. Idênticas. Bom, eu vou mostrar pra vocês um casal. Vitória e Vivian. Aplausos. Não, não. Sério. Não, já tem que entrar assim. É. Não, e elas usam a roupa igual. Do qual? Até a unha igual. Gente. Até a covinha é igual. Uma das duas vai estar lá fazendo a prova. Vai vir, Vitória. Vai vir. Vai vir. Vai não. Vocês vão saber quem vem. A gente pode mudar. Pode fazer a mesma coisa. Pode fazer a mesma coisa. É mesmo. Pratégia. É mesmo, é. Aí vai ser um complemento. Vai complementar a outra ali realmente. E vocês estavam falando que tem até uma história engraçada que era pra uma cena. Como que é? Sim, é porque quando a gente nasceu, na verdade era pra eu me chamar Vivian. Quem nasceu primeiro era pra se chamar Vitória e a segunda, Vivian. E aí? Aí minha mãe trocou tudo. A primeira foi Vivian, a segunda foi Vitória e eu também. Prática, velho. Mas, ó. Prática, porque assim. Realmente é difícil pra vocês que são idênticas. Muito grande. Você é a Vivian. Vitória. Você é quem? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ah, tá bem? Caralho. Eu não sei. Me deixou enganar. Eu não sei. Eu não sei. Você é Vitória. Vitória. Eu vou tentar. É, eu vou guardar pra hoje isso daqui. É, eu vou lá pra ajudar. É, eu vou pra pôr pra hoje. Bom, então é isso. E o mais legal é que vocês são aqui de Londrina, né? Sim, sim. Vocês são aqui de Londrina. Então o TikTok vocês começaram há quanto tempo? Há uns nove meses. Nove meses. Que a gente criou e começou há nove meses. Então vocês cresceram bem, né? Sim. Já tomou um milhão de seguidores lá. Que massa. Isso aqui é legal. Parabéns demais. E, gente, agora vocês devem estar falando assim. Tá. Quem que é o último a completar o time dos TikToks? Essa pessoa, ela teve um problema. Ela teve um problema. Você apogou. Ela perdeu o voo, cara. Mas, assim, está a caminho. Ai, também é o outro. Exatamente. Essa pessoa está a caminho. E eu vou querer que vocês coloquem aqui nos comentários quem vocês acham que é a quinta pessoa aí que vai entrar no time dos TikTokers, tá? E aí vamos ver se vocês vão acertar ou não. Mas fiquem atentos porque amanhã, às duas horas da tarde, vai começar a competição. Tá? Vai ser muita, muita, muita coisa legal mesmo, tá? Véi, dança vai ter, vai ter prova de comida, vai ter prova de resistência. Comida, ó. Prova, nossa. Deixa eu esperar lá. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Que bagulho é louco. Só não pode ter prova de altura. Que nós tivéssemos aqui. Ah, eu não posso ir buscar. Prova de altura eu não posso ir. Enfim, vai ter muita coisa. Fiquem atentos aí, às duas da tarde, tá? Inclusive, eu quero até pedir pra vocês também, nos comentários, colocarem sugestões de provas se vocês querem, tá? Porque a gente vai colocar várias provas novas nessa competição, nessa série, tá? Mas é interessante sempre ter as provas que vocês curtem, né? Assistir. Então, coloquem aí. Fechou? E é isso. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uns... Acho que dez minutinhos. Dez minutinhos tá bom. Pra quê? Pra vocês bolarem um grito de guerra. Pode ser qualquer grito de guerra. Pode ser um, dois, três tiktokers. Ou pode ser algo mais elaborado. Vocês escolhem, tá? E a mesma coisa a gente. Então, é isso. Agora eu vou começar aí. Vai ser a primeira competiçãozinha aqui entre os youtubers e os tiktokers. Ai, Jesus! Vamos começar já. Vamos ver quem vai levar. Então, partiu. Me dá um y. Me dá um tê. É os youtubers que vão vencer. Uh, uh, uh. Me dá um y. Me dá um tê. Mas a gente pode fazer um... Aí a gente vai fazer o quê? É os youtubers que vão vencer. Vai ficar parado? A gente podia trollar ele já que eles são tiktok. A gente faz uma dancinha satirizando o tiktok. E se a gente fizer um grito de guerra com trollagem? A gente começa a fazer troll e de repente eu fingir um desmai. Ah, é youtubers que vão vencer. Hoje a gente faz assim e esquece esse pá. Ai, cara. Trollagem. Youtubers. É, isso é boa. Oh, então é isso. Aí faz assim. Me dá um tê. Me dá um tê. Os youtubers que vão vencer. Ai, eu faço assim. Ai, ai, ai. Ai. Trollagem. Youtubers. E é só uma pessoa que machuca ou só você? Só eles. Só eles. Aí você fala. Aí fala trollagem, aí todo mundo. Youtubers. Youtubers. Bom, hein? Eu mostro. Tá, eu acho que a gente tem que colocar uma dancinha tiktok. Tipo, enquanto a gente vai fazer um grito, a gente vai fazer um morocinho. É, uma dancinha. Mas a gente tem que ser tipo pequeno. Tipo, ela tinha falado a gente fazer um passou. Passou, passou. Passou. Uma coisa mais curtinha. Tipo, pega alguma música tiktok. Qual que é a palavra da letra? É uma coisa tiktok vai além. Boa. É uma coisa tiktok vai além. Tem aquela... Ah, não sei que música, gente. Ah, tem aquela... Vai se tratar, vai se tratar, vai se tratar de alguma coisa, não? Tem outra que tá mais em alto. Qual? Qual? A gente tá bom. Ah, tem você e não sei ninguém. A gente pode colocar essa. Pode ser e não sei ninguém. A gente pode colocar essa e depois faz o grito. Pode ser. Maravilha, galera. Deu tempo aí, então. Conseguimos criar um grito de guerra. Que não é um grito. É um... É uma honra. É um hino. É um hino. Que a gente vai fazer aqui. É verdade. Mas vamos ver quem que vai apresentar primeiro. Então, já quem for, quem vem. Vamos ver aqui. A gente vai aparecer aí. Não é um minuto. É um minuto. É os Youtubers que vão vencer! Vou trolar, gente! Youtubers! 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 Ô, galera, vocês erraram? Não, velho! Era pra hora de fazer um Youtube! Eu fiz! Era Youtube! Youtuber! Mas enfim, ficou bom! Ficou sensacional! Eu gostei, velho! Eu também adorei! Ah, tem dó! Uuuu! Nossa, o dó é melhor! Bom, agora vamos ver o grito de guerra dos tiktokers! E agora é o grito de guerra dos... Não, esse é dois? Não! Tiktokers, né? Vamo lá, vamo lá! 3, 2, 1 e... Sem vocês não sou ninguém! Opa! Não, tu não vai pra trás! 1, 2, 3 e... Sem vocês não sou ninguém! Tiktokers parem louco! Tiktokers! 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 Bota mais um, espera! Bota mais um! Olha só! Não, mais um! Mas não é quebrante! Mano! Ele tá cheio de duplo de sentidos, não! Ah! Vou falar um negócio, hein! Mano! Acho que a gente nasceu... Eu não ganhou! Nossa, ganhou! É! Eu sou youtuber! Youtubers, velho! Youtubers! Se vocês querem minha fotografia rápido, hein! Como é que é? É, é, é! Nem vocês não sou ninguém! Tiktokers! Tiktokers! Uuuuh! Caraca! Gente do céu! Bom! Enfim, galera! Coloquem aí nos comentários aí quem vocês estão torcendo... aparecendo, tá? Se vai ser para os youtubers ou para os tiktokers! Coloquem nos comentários aí porque eu quero ver, fechou? Então, tamo junto, lembra de seguir todo mundo aqui. Segue lá! Segue, segue, segue. Segue a galera também porque eles vão estar aqui alguns dias produzindo bastante coisa, muito conteúdo, muita coisa legal pra vocês. Então, fiquem atentos aí às redes sociais e tamo junto demais. Um beijo pra vocês. Valeu, falou e tchau! Tchau!